Boa noite, galera! Aproveitando que a gente está no intervalo da novela, eu vou mostrar para vocês que nós aqui de amor perfeito também estamos nessa corrente do bem do Criança e Esperança. Fomos convidados e vamos entrar na trend do momento. Vamos fazer essa dança que está todo mundo fazendo? Vamos fazer Bonito no Piseiro, gente! Simbora! Esperanca, arroba, unesco.org é a chave para doar pelo Piseiro. Esperanca, arroba, unesco.org é a chave do futuro feliz. Equipe Amor Perfeito conseguiu dar conta do recado. Agora está lançado o desafio para Vai na Fé e Terra e Paixão. Todos juntos em um mesmo objetivo. Divulgar as formas de doação para o Criança e Esperança de um jeito diferente. Você aí de casa também pode participar. Para doar, ligue 0500-2023-007 para doar R$ 7,00. 0500-2023-020 para doar R$ 20,00. 0500-2023-040 para doar R$ 40,00. Também dá para doar usando a chave PIX, esperanca, arroba, unesco.org, sem cedilha. E dá para doar pelo site, criancasperanca.com.br, a partir de R$ 1,00. Criança Esperança. A sua esperança transforma vidas.